Olá, seja bem-vindo ao curso de capacitação de atendente de farmácia e drogaria, produzido pelo CPT em parceria com a Univisosa. No curso 1 de capacitação de atendente de farmácia, você aprenderá sobre fórmulas farmacêuticas, grupos de fármacos e outros assuntos essenciais para que você, como atendente de farmácia, esteja bem preparado para exercer a sua profissão e realizar um atendimento qualificado ao cliente. Neste curso, você receberá informações do farmacêutico e bioquímico Ricardo Zatti. Ele é professor do curso de farmácia da Univisosa, uma instituição de ensino superior de destaque na área de saúde. O professor Ricardo Zatti possui grande experiência em recursos humanos e em gestão estratégica de farmácias. O nosso curso é voltado para a capacitação de atendentes de farmácias e drogarias. Um curso de capacitação tem o objetivo de preparar o profissional para o mercado de trabalho e ainda trazer novas informações para aqueles que já estão inseridos nessa profissão. A atualização é necessária ainda mais considerando que o mercado farmacêutico é muito dinâmico e necessita de constante atualização. Os atendentes de farmácia e drogaria são profissionais de saúde que lidam com medicamentos e doenças. Um curso de capacitação é de extrema importância para que ele possa exercer as suas atividades diárias. Um profissional como este não simplesmente vende o medicamento. Ele dispensa o medicamento a seus pacientes e repassa orientações importantes para o seu tratamento. Diante do que disse o professor Ricardo, fica claro que o mercado espera por um atendente de farmácia que seja mais do que um vendedor de remédios. Ele deve ser um profissional da área de saúde com conhecimentos básicos sobre corpo humano, relacionamento interpessoal e medicamentos. Esses podem ser considerados os pilares de uma eficiente capacitação profissional direcionada aos atendentes de farmácias e drogarias. E para que este objetivo seja alcançado, o nosso curso foi estruturado em módulos. Veja o conteúdo. Módulo 1, Farmacologia. A farmacologia é um assunto essencial para que você, atendente de farmácia e drogaria, possa exercer a sua profissão com competência. Módulo 2, Vias de Administração dos Fármacos. Administrar um fármaco significa fornecer o medicamento a um paciente. As vias de administração se referem aos caminhos que poderão ser utilizados para introduzir o fármaco no organismo para que exerça as suas funções farmacológicas. Módulo 3, Farmacologia dos Sistemas do Corpo Humano. A farmacologia dos sistemas estuda o efeito de medicamentos específicos para tratamentos em cada um dos sistemas que constituem nosso corpo. É um assunto bem específico e complexo, que envolve também conhecimentos de anatomia. Módulo 4, Antibiótico-Terapia. O uso de antibióticos é estudado pela antibiótico-terapia. Os antibióticos são fármacos utilizados para tratar infecções. Infecções que podem ser causadas por vírus, parasitas, bactérias e fungos. Esses fármacos atuam sobre estes micro-organismos, inibindo o seu crescimento ou muitas vezes causando a sua morte. De acordo com a registração vigente, os antibióticos são fármacos que devem ser dispensados somente com prescrição médica. E módulo 5, Grupos Diversos de Fármacos. Os grupos de fármacos que serão tratados agora são anti-inflamatórios, analgésicos, anti-alérgicos, vitaminas, anticoncepcionais, entre outros. Neste curso, você receberá informações técnicas e profissionalizantes, além de estratégias de como abordar o seu cliente. Esperamos que você se torne um profissional de sucesso após essa capacitação. Sejam bem-vindos ao mercado farmacêutico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho